E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera, é o seguinte, estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, mais um vídeo de Naruto Revolta Então se você não viu os últimos vídeos, clica aqui no cardezinho que tem uma playlist com 12 episódios, vai lá que isso é muito importante E também se você não deixou o like aí embaixo, deixe isso, é muito importante, manda esse vídeo pra um amigo E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Então, gente, pra lá o episódio, é o seguinte, nesse vídeo eu quero meio que ir batalhar com os membros da Akatsuki Eu sei que meio que tem os membros da Akatsuki aqui, parece que, nossa, parece que tem bastante gente, tá o Eduardo, tá o Reis, o Zayden e o Noah E eu meio que tô aqui sozinho, hoje eu não chamei o BK pra coisar, porque meio que eu deixei o BK meio pouco de lado por enquanto Porque ele tá meio que sumido aí, eu não sei porquê, mas tá bom Pedi pra ele fazer alguma coisa pra mim, ele fez, ele pegou bastante lá, pelo menos isso ele fez por mim Ele guardou lá e também masquei, masquei, ah, também tem esse aqui, gente Eu consegui alguns jutsu aqui, eu consegui um jutsu de, um game jutsu de super clone explosivos, na verdade Consegui um jutsu de raio, porque se eu for olhar aqui, o meu jutsu é raio, com o nome é raio, vento e fogo Então tem alguns jutsu aqui pra eu conseguir usar Vamos já subir aqui já, deixa eu aumentar aqui o som do Minecraft, porque tá bem baixo mesmo É bom que eu já escuto aqui, ó Pronto Eu vou, eu vou vir aqui pro Vale do Fim Porque é o seguinte, eu quero ir lá pra Katsuki, se eu não me engano, caminha por aqui E bom que eu já até atravesso, acho que é o Vale do Fim, não sei se você não sei Se tem uma missão no Vale do Fim, que vocês comentaram que tem algumas missões paradas pelo mapa Mas vamos ver pra eu ir lá na, lá no curso da Katsuki Deixa eu dar uma olhada aqui, tá bugado o Chunk, mas tá bom, né Eu aceito de dança do bem, não tem problema nenhum Porque eu tenho que ir lá no bagulho da Katsuki Então eu vou descer, eu já vou descer aqui também Enquanto já que eu vou ter que ir lá no bagulho da Katsuki mesmo Eu vou ver se eu vou adiantar em algumas missões E vou ver se eu vou lá também no Vale do Fim Deixa eu abaixar aqui um pouco, porque tá muito alto Abaixar mais um pouquinho E eu acho que eu vou aproveitar e vou lá no Vale do Fim, porque acho que tem uma missão lá Vamos tentar aqui no Ultimaru Ele tá dando bastante dano, nossa tá dando muito dano Afinal tá dando muito dano, vou tentar ver se eu consigo focar mais no meu Meus outros jutsu, gente A gente vai aqui o Beacugan Vamos comer aqui Vim aqui, ai não tá indo Eu mudei os controles, vou ter que arrumar daqui a pouco Deixa eu matar só o Ultimaru aqui Vai Ultimaru, vai Ultimaru Come aqui bolinho Vamos pra cima do Ultimaru, vai Você tinha falado que o Ultimaru era fraco antes, né Olha agora, olha agora, tomando um pau aqui pro Ultimaru, vai Tomando um pau aqui pro Ultimaru Nossa, tá muito forte, velho, tá muito difícil a missão Vai, vamos dar um pulinho assim Vamos usar aqui o... coisa pra teleportar Comer aqui o bolinho, beleza Eu vou ficar sem bolinho, velho Mas o BK acho que ele pegou uns bolinhos pra mim Eu pedi pra ele pegar uns bolinhos e deixar em um lugar guardado Vamos voltar aqui, tipo que o Beacugan Como é que? Vamos usar Vou guardar uns bolinhos aqui Porque eu sei que tem pessoal lá na casa que não vai ser fácil derrotar não Sem bolinho eu acho que não vou conseguir sepá Deixa eu vir aqui, deixa eu atacar ele aqui, beleza Acho que eu vou ter que comprar mais bolinho, gente Porque eu não sei onde... eu esqueci onde eu pedi... é... Eu não sei onde o BK colocou nossas... nossas coisas Vamos dar uma pulada aqui Ele tem 60 mil de vida, velho 60 mil de vida é muita vida Vai, acho que eu vou ter que dar uma passada lá no... Lá no Vale do Fim Vamos ir no Vale do Fim Eu já dou uma passadinha lá no... Lá na loja ninja Eita, pega, quase que eu morro Mas vamos lá Eu não posso morrer, velho Se eu morrer, ferrou Deixa eu usar alguns juts meus aqui também Vamos usar o Kiren aqui nele Tudo isso do Kiren Beleza, tá pegando fogo Vamos dar aqui o scattering A gente vai aqui Vamos comer aqui o bolinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos pra eu estar aqui o talking speed Vamos pra eu estar aqui o talking speed Vamos dar aqui o Kiren nele Vamos comer aqui o bolinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, vai, vai, deu Pula aqui Vamos usar o Kiren nele aqui de novo Vamos comer aqui mais bolinho Beleza, vamos usar aqui o Kiren nele Vamos pra cima, vai, vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra gente ver aqui Ai, não, dá uma travadona louca Acho que eu morri aqui Vamos ativar aqui o scattering, vamos lá Vamos levar os catering, bora lá Bora lá, embora que ele ainda não tá conseguindo me acertar Eu tô fazendo um monte de golpe nele, ainda não consegui Matei, boa Nossa, foi bom, custos de poderes meu aqui no novo Tá muito fácil de derrotar Olha, 40 mil de TP Eu também ganhei mais de 15 mil Vamos pra aqui minhas terras, vamos deixar nossa terras em 100 Vamos pra aqui mais nosso com Já em 100 também Vamos dar uma palha também no nosso dex E fechou, fechou, fechou Vamos comer aqui nossa carne Na sulama, na verdade E eu acho que vou dar uma passada, sabe onde, galera? Vou dar uma passada lá na lojinha mesmo Vai, vamos dar aqui isso aqui Onde que eu fui parar, menino? Ai, gente, onde que eu fui parar? Deixa eu ver isso aqui, onde que eu fui parar, gente? Ah, onde que eu fui parar? Meu Deus Tô no meio da muralha Ai, gente, tô no meio da muralha Como assim? Vai, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, tô bugado Nossa, buguei Se você usar o coisa pra teleportar Eita, tem uma bugada muito feia aqui Ah, é, de buguei Nossa Vou ativar aqui agora Vai, meu Deus do céu, velho Deu uma bugada louca ali Tranquilo Vamos continuar o que a gente tá fazendo Vai Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá Mano, o BK entrou, velho O BK entrou Tá o... Bom, é bom que eu já... Não, vou deixar o BK fazendo o que a gente tem que fazer Deixa o BK fazendo o que ele tem que fazer Por enquanto, vamos ficar aqui na minha, então Será que é o BK ali? Acho que é o BK ali É o BK, ó É o BK, é o BK, é o BK Deixa eu tacar um kill aqui pra ele ver que sou eu Cadê, cadê, cadê? BK Tem bolinho Tem bolinho? Ele deve dar um pouquinho de bolinho Se tiver Me dá Por que ele me dá bolinho isso? Eu não tô vendo... Ah, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem Valeu Nossa, valeu, valeu, valeu Valeu, BK, tamo um kill aí agora na cara Ai, deixa ele queimar ele, coitado Ai, velho, vamos lá, vamos lá, então Daqui a pouco eu vou dar uma passada no vale do fim Eita, jogou o KRI sem querer, velho Não é pra jogar o KRI não Deixa o BK fazendo ele o que eu tenho que fazer Vamos, tá usando ele pra ser ele com o KRI Pum, queimou tudo já, vai Nem vou focar, nem vou focar Vou só vir aqui, ó Matar tudo, vai Nossa, é muito bom Dá um tapa no estudo morrer, mano É muito bom, dá um tapinha só Pum, morreu Pum, morreu E é, isso é bom, coitado Deixa eu dizer que tô dando Mais de 500 danos Pelo menos eu dou mais de 500 danos Tá, vamos pegar aqui Vamos pegar a base de bolinho Depois ele pegar mais bolinho Mais bolinho Quando outro bolinho for possível Eu quero pegar Cadê? Vamos ver se tem mais dinheiro do prado Que tem aqui Diário do prado E vamos pegar esse aqui Pegar o dinheiro dele E vamos lá comprar os bolinhos Eles vão ativar Vou ativar aqui os catering Os catering salva, galera Eu corro muito rápido isso aqui Olha a verdade de coco isso aqui, gente Meu Deus do céu Vamos ver aqui Por que que eu tenho um input de morte aqui? Eu achei que eu tenho um input de morte aqui, velho Tá bom, né Vamos entrar aqui Vamos comprar Acho que eu tenho que comprar Shift Beleza Aqui Aqui arma Eu não quero arma Eu quero comprar bolinho Comprar Um pack de bolinho E perfeito Vai, agora eu vou ver Já que eu botei aqui reto mesmo Então vamos Eu botei aqui na frente Eu botei aqui reto mesmo Então é só ir Vamos lá então Deixa eu comer aqui Um pouquinho de bolinho Vamos lá Vamos ativar a nossa coisa pra lá Pra dar uma pul... Ai, ó Nossa, saímos muito alto Nossa, foi muito útil Agora foi útil Substituição Agora foi útil E o ZD ali, ó Vamos tacar o querido ZD ali, ó Eita, pega Deu uma travadona Olha o ZD ali, parado Vamos tacar o querido ZD aqui Vou ativar com o nosso Byakugan Nosso Byakugan Esse ZD também vai tacando de volta Vamos tacando de volta Vai, vamos focar nele aqui Vamos lá Vai, vai, vai E eu tô aqui também, velho Como assim? E eu vou embora Você é louco Tem duas aqui Onde que fica o outro Tem que ir pra lá Vai Nossa, mano Ele tá dando muito dano Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Tá aqui um querendo ele ali Beleza, vamos pra cá Vamos pra cá Vamos usar aqui o Skatering Ele tá vindo atrás de mim? Esse cara tá vindo atrás de mim, mano Vamos usar aqui o ZD de substituição Sai na frente Beleza, sai na frente Nossa, o Hulk ZD tá bem rápido O ZD tá rápido, velho O ZD tá rápido Vou dar o outro atrás de mim também Nossa, velho Nem ferrando Se eles querem vir Eu vou levar eles pra Katsuki Substituição, vamos lá Vou levar eles pra Katsuki comigo Vamos lá, então Vamos vir aqui Vai, 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 vai Vamos usar o Skatering aqui Vamos usar aqui o Skatering Pra correr mais rápido que eles Vai Vai, vamos, vamos, vamos Substituição agora E acho que agora eu despistei Os ZD de substituição Mas acho que eu vou despistar É, despistei Eu nem tô vendo eles mais Eu nem tô vendo eles mais Despistei Eles tão olhando ainda Então eles não saíram Despistei É isso Consegui, despistei os dois Tá, agora vamos lá na Katsuki Já que eu já Peguei os bolinhos Já disse Nossa, mas os caras vieram assim De graça, mano Eu fui só tacar um kill E nos caras E meter o pé Mas também, né Também eu pedi Meu Deus do céu Deixa eu já ativar aqui O Berkugan Porque, pelo amor de Deus Deixa eu ativar Eles tão atrás de mim ainda Mano, eles tão atrás de mim ainda, velho Ah, agora Agora eu vou despistar Agora eu vou despistar Agora eu vou despistar Mas nem dá Nem dá Agora eu vou despistar Vou despistar na montanha Da Katsuki Agora foi Nem tô vendo eles ainda, velho Tá, tô aqui perto da Katsuki Vamos subir ele na montanha Vai Subi lá Vamos lá, vamos lá Em cima E... Vai, certa Mano, vou ter que matar o Zayn, velho Se o Zayn vier aqui O Eudato Vem que tá vindo o Eudato também, mano Ele tá vendo meu nick no minimap Mano, vou focar só em... É o Eudato, é o Eudato Vamos matar o Eudato Pra ver que ele lago Vamos matar o Eudato Pra ver que ele lago Vamos ativar aqui o Berkugan Vamos focar só em um Que o Zayn não tá dando, não Deixa eu comer aqui Vai Eu tenho um pack de bolinho, velho Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui o dia inteiro Vamos ficar aqui o dia inteiro Vamos ficar aqui o dia inteiro O que ele usou em mim, velho Que ele me trapou ali O que ele usou pra ele me trap... Ah, o Zayn usou o Jute Jute de coisa pra trapar Vamos focar aqui no Eudato Vai, vamos matar Vamos focar aqui no Eudato Mano, o Eudato tá tancando Ele tá com mal do biju V1 Agora que eu reparei Mano, esse clone dele dá lag, velho Esse clone dele dá lag Esse clone dele dá lag Vamos usar o Kirin nele aqui Vamos, vamos, vamos Mano, vou focar no Zayn, velho O Zayn é mais fraco Eliminar o Zayn fica só o Eduardo Cadê o Zayn? Zayn tá aqui, velho Vamos querer ficar me prendendo com esse Jutsu, velho Esse Jutsu é muito chato Vamos vir aqui Vamos vir aqui, tranquilo Só que o Scattering Cadê o Zayn? Quero focar no Zayn, velho Eles vão embora? Não sei que eles vão embora Estão indo embora Estão indo embora Filhas da mãe, velho Aqui pra só... Qual ficar de sacanagem? Filha da mãe, velho Os caras velhos aqui pra zoar, mano Oxe, os caras velhos aqui Foram embora, mano Como assim? Ok, né? Deixa eu ir lá Eu vou entrar aqui no esconderijo da casa Porque aqui eles já me pedem de vista De qualquer forma E aqui está... Eita, pega! Já tá atacando? What? O Tati tá atacando já, velho Vamos já atacar ali Eita, pega Rui que eu ataquei duas de uma vez Tá, eu vou ter que... Vou focar aqui no Tati Vou tirar aqui meu... Vou focar no Tati Vou focar no Tati Só que eu não... Ah, ele dá slowness Ele dá blightness, quer dizer No caso do meu biaco ganho Eu consigo ver Mano, o Tati deu muito dano Ele tem 30 mil de vida 30 mil de vida É bom que ele é NPC Então é fácil combar ele aqui Fácil meter uns combi nele aqui Que ele nem me acerta Vai... Se eu não engano Tenho que pegar a missão Conectamente Deixa eu pegar Ver se eu pego a missão Conectado já Tá, não sei nem se eu peguei Vamos queimar o NPC Ele já vai perdendo vida Vamos dar uma desviada aqui Vamos fazer uns clones aqui Deixar ele lerdo aqui também Deixar ele lerdo Vamos fazer uns clones explosivos aqui Ativa aqui o biaco ganho Isso, isso Agora que ele atacar Ele vai explodir também Vamos fazer uns clones explosivos aqui Vamos, vai Ataque o Tati Isso é muito bom os clones, velho Muito bom Muito bom os clones Para fazer missão Eu vou comendo aqui agora Nossa, velho Nossa, o que aconteceu? Mano, ficou tudo escuro do nada, velho Acho que ele usou Com o Genjutsu em mim O Itati Nossa, ele tá usando Genjutsu, velho Fica tudo escuro Só que bom que eu foco ele Vai Bom que eu tô focando nele Então De qualquer forma Eu tô dando dano nele Eu acho que eu tô dando dano nele Tem alguns clones aqui Vou tirar aqui o Bekugan Eu consigo ver ele ainda Eu consigo ver o chakra dele Eu consigo ver o chakra Vai, vamos usar aqui nele Beleza Vai, vamos comer aqui bolinho Vou focar aqui nele Vai, vamos focar aqui nele Vai, vamos focar aqui Tranquilo Mas ele não tá descendo, velho Meu Deus, mano Vamos usar aqui o Kyren Vamos usar o Light Ball Pra lherdar ele Paralisei Paralisei de novo Vai, paralisa Paralisa, paralisa Paralisa Come aqui Vai, come Come, come Acho que é a Night Vision Que tá salvando Vai Lherda ele aqui Tranquilo Agora abaixa ele Acho que é a Night Vision Que tá fazendo bugar a visão Tô pegando a Night Vision Se eu não desfoquei dele Ah não, eu matei ele Tá, um membro da casa Que já foi Vou focar agora no Pen Vai, vamos no Pen agora Já queimo ele aqui Já faz alguns clones Paralisa O clone já vai atrás Vamo lá Vamo lá, clone Isso, vamo lá Vamo lá agora, vai Acho que ele não dá coisa Acho que ele só deve dar algum efeito Deve dar algum efeito Mas pelo menos o segredo Ele não dá Ele também não dá tanto Quanto coisa dá não Tô metendo os combos Também louco aqui nele Como é que bolinho Beleza Vamo usar os catering Beleza, usando os catering Aqui já Bato mais rápido Matei É isso Ele dá clones Vamo aqui no que sabe então Vai Mas antes Deixa eu comer um pouco de lame aqui Deixa eu comer um pouco de lame aqui Pra eu generar logo a minha vida Porque velho Os caras tão fortes pra cara Mano O ruim que Mano Zedinho e Eduardo Velho Gente, comenta aí O que que Zedinho e Eduardo Vieram aqui Tipo Eu também quis Eu fui lá Taquei eles também Mas velho Eu taquei só um killer E meti o pé Não tem porque Eles vêm atrás de mim Eles estão indo BK meteu o pé Tranquilo então Tranquilo Deixa eu comer aqui um pouco de lame Só pra gerar um pouco mais O meu chakra Pra eu poder usar Vou começar os 10 aqui Vou focar no Kisami Já vou atacar ele Porque eu não sei o que ele vai fazer Pelo Ele tá com a Samirada ali Então ele vai dar dano Esse que é o negócio Ele vai dar dano Deixa eu ver onde eu tô Tá tranquilo Eu tô um pouco mais forte O bom que Né Vamos lá Eu vou ficar um pouco mais forte Vamos fazer alguns clones aqui agora Vai Vamos tacar o Kisami Pra queimar ele Vamos tacar o Lighting Ball nele Pra deixar ele lerdo Já Vou atacar ele já O bom que eu posso Posso fazer os clones aqui É botar toda a espada na mão dele Cadê o Kisami Cadê o Kisami É isso velho Ele dá É pelo besta ele dá Nossa ele tem 10 mil de vida Mas o dano dele também Em medo de céu né velho Olha o dano também dele Em medo de céu né mano O dano dele também Ele tem um dano velho Ele tem um dano maior que os outros Tá vou usar o Fire Bullet Não quero usar o Fire Bullet Mas eu vou ter que usar o Fire Bullet Nossa velho Ele tá dando dano Escatering Vamos usar o Fire Bullet nele Vamos usar esse aqui Pra herdar ele mesmo Vai Vamos usar o Fire Bullet Kiren Vamos fazer clone Nossa meu chakra acabou Mas eu matei ele Vamos fazer esse aqui vai Explodiu aqui Morre aqui também Nossa velho Meu chakra Mano meu chakra acabou Eu consegui utilizar o Fire Bullet Mano mas meu chakra esgotou E Pelo visto Eliminei todos os membros da Katsuki Pelo menos os NPCs que estavam aqui Que eram os principais Eu eliminei Nossa velho Mano Foi um bom treinamento em si Foi um bom treinamento Mas agora eu vou revelar basicamente O que eu quero fazer Gente Eu vim aqui derrotar os membros da Katsuki Por que? Porque eu tava pensando em ter algum esconderijo Algum lugar Fora de Konoha E bem distante de Konoha Pra eu manter os meus itens escondidos Pra ninguém poder roubar E eu decidi que o melhor lugar seria Na base da Katsuki E Pelo visto Agora eu sou O dono desse lugar Quem sabe Se eu posso montar Algumas coisas de Eu tinha até falado com o BK Deve montar alguma Organização Depois eu vou conversar com ele F-line Falar que eu dominei aqui a base da Katsuki E falar que Talvez Não sei O que vocês acham De desmontar meio que uma Katsuki aqui Não seria Katsuki Mas também dá pra desmontar Katsuki Um grupo parecido com a Katsuki Comenta aí O que vocês acham sobre isso Mas esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Se vocês gostaram Nesse vídeo Deixa o like aí embaixo Se é muito importante Manda esse vídeo pra meus amigos Também é muito importante Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações E gente Eu fui nessa Valeu Falou Bui Tchau Tchau Tchau